Nesta quarta-feira, produtores do município de Alta Floresta receberam um treinamento na Secretaria da Agricultura de Rolim de Moura sobre técnicas de cultivo e manejo do cacau com o objetivo de uma lavoura com qualidade. Hoje nós estamos aqui recebendo uma caravana do município de Alta Floresta. São produtores rurais que veio buscar conhecimento aqui no município de Rolim de Moura buscar esse intercâmbio, esse conhecimento. Agora está acontecendo ali uma aula teórica, conjuntamente com os agricultores onde o nosso técnico, o nosso engenheiro agrônomo Josias está administrando essa palestra do cacau clonal, onde eles vão aprender qual os tipos de enxertia, qual os tipos de poda e logo depois do meio-dia nós vamos a campo levar esses produtores rurais que vieram aqui no nosso município para conhecer a lavoura em loco, para eles verem o cacau. Hoje, nesse próximo ano, esse cacau que a gente vai visitar já vai estar produzindo. Então a gente está alavancando a cultura do cacau no município de Rolim de Moura e tem despertado a atenção dos municípios vizinhos, o qual estão fazendo uma visita técnica juntamente com os secretários de agricultura do município deles. Estão acompanhando juntamente com os técnicos e estamos aqui no município de Rolim de Moura. E a gente está passando para eles tudo aquilo que a gente aprendeu e sabe, as experiências que a gente tem. Dionísio Pereira ainda fala da importância da qualidade da lavoura e também como os produtores já vêm se preparando há tempos com o cultivo para terem um bom preço e um bom produto. Nós temos aqui no nosso município de Rolim de Moura, a gente iniciou há dois anos, o plantio de cacau aqui no nosso município, o qual não tinha ainda a tradição do plantio, mas a gente tem que implantar culturas. E como a gente trabalha com diversificação de culturas nas propriedades rurais, a gente implantou essa cultura do cacau, o qual a gente tem mais de 40 produtores já com essa cultura implantada nas propriedades, e hoje o cacau, o clonal, ele está com um preço bem atrativo, ele está na média de 9,60 a 10,60 o quilo, então isso aí é lucro e rentabilidade para o produtor rural. E a gente está trabalhando para que o nosso município possa implantar muito mais cultura, mais diversificação, para que os nossos produtores tenham rentabilidade nos trabalhos deles.